Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, caso você não esteja vendo no canal feito de madeira, lá sim tem coisas mais relacionadas a esse assunto, artesanato, ferramenta, essas coisas, mais relacionadas a aquele canal, então canal feito de madeira, beleza? Agora se você já estiver, já fica a dica aí também. Então ao meu ver, esse grampo aqui, digamos assim, é o grampo mais prático, mais simples de se fazer, o grampo caseiro, beleza? Então quando você trabalha com montagens de peças e tal, muitas vezes tem a necessidade de colar, aí você precisa prender ela ali temporariamente até que se seque o material, ou quando você está utilizando o Superbond, você também precisa ficar segurando. Se você tiver um grampo, você prende com o grampo e dá continuidade no seu serviço. Beleza? Então ao meu ver, entre os vários e vários modelos de grampo caseiro que tem, esses daqui certamente são os mais simples de se fazer, beleza? Precisa de madeira, cano e alguns parafusinhos, beleza? Se for o caso cola também, cola Superbonder no caso, como eu costumo fazer, tá? Então a primeira parte, abrir o cano aqui. Então você vai abrir, fazer um corte em um dos lados. Lembrando que é o seguinte, se a sua necessidade for de, vamos supor, as peças que você geralmente trabalha, elas são finas. Então você precisa fazer essa abertura aqui o mais fino possível. O que eu sugiro, se você precisar desta condição, é você, na hora de fazer o corte aqui, você utilizar, por exemplo, um arco de serra. Então a serrinha, ela é bem fina, ela tem um pouquinho mais de um milímetro ali, ou um milímetro. Você abre, tá? Daí vai ficar mais fechadinho isso daqui, tá? Agora, se não for tão importante isso, eu abri na serra, beleza? Para mim, ficando essa abertura inicial aqui, não tem problema, que geralmente eu trabalho com umas peças bem maiores, tá? Essa seria uma das dicas. Depois de cortar os pedacinhos de madeira que vão servir como bracinho, é interessante que você dê o molde no formato do cano, tá? Então simplesmente você posiciona os bracinhos mais ou menos na posição que ele já vai ficar na hora que estiver colado, marca com o lápis e recorta. Se você não tiver uma serrinha que tenha capacidade de cortar assim, trabalhar com pequenos cortes e tal, você pode dar o formato utilizando, por exemplo, a grosa, que é isso daqui, ó. Então é uma espécie de uma lixa para madeira, tá? Ela vai remover material de forma bem rústica, tá? Depois fica bem marcada. Aí você vem com uma lixa e dá uma lixada e chega no formato aqui, porque eu acredito que moldando assim no corpo do tubo, do cano que você for utilizar, vai ficar bem mais resistente, tá? Não é uma necessidade obrigatória, você pode simplesmente tentar fixar a madeirinha reta aqui também, tá? Vai funcionar do mesmo jeito. Outra dica é relativa à questão do posicionamento, tá? Se você quiser obter a máxima abertura que o cano consegue, digo aqui na questão da boca aqui, a abertura, na hora de colar e fixar os bracinhos, fixem eles não paralelo um ao outro assim, um pouquinho mais aberto, como é o caso desse outro aqui que eu estou fazendo. Então esse aqui vai ter uma abertura maior que esse, já que esse aqui quando você pressiona ao máximo, ele encosta um no outro, aí não vai abrir mais os bracinhos aqui, tá? Aí depois fica com o parafuso, pode ser parafuso convencional mesmo, ou pode ser um parafusinho com porca, aí vai de cada um, beleza? Mas a dica é essa, tá? Então na questão da abertura vai influenciar o tamanho do cano que você está utilizando, tá? O tamanho. E recomendo também que quanto mais grosso seja aqui a parede do tubo, maior a resistência de pressão que ele vai ter ali, a capacidade de prender, tá? Se você fizer com um tubinho muito fino, até vai funcionar, mas não vai ter uma, digamos assim, essa pressão, se houver necessidade, é claro, tá? Então você pode fazer esses grampos com aqueles tubos fininhos também, se for o caso, prender materiais menorzinhos e tal, mas fica excelente, tá? E funciona assim, digamos, como um grampo rápido, vai colar duas pecinhas aqui, ó, passou a cola ali, aí você vem aqui, e prendeu. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Lembrando que se você não estiver vendo no canal Feito de Madeira e quiser conhecer, é só dar uma olhada lá. Falou? E também compartilhem que ajuda bastante, hein? Falou? Tchau.